O tufão nida se aproxima de Hong Kong. O fenômeno será a primeira grande tempestade da temporada a atingir a região, geralmente afetada por ciclones tropicais durante o verão. Mais de 100 voos foram cancelados e escolas e creches foram fechadas. As autoridades esperavam alcançar o nível T8 de alerta pela tempestade, o terceiro maior, durante a noite, enquanto o tufão se aproxima da cidade com ventos de 120 km por hora. A companhia aérea Cathay Pacific e sua subsidiária Dragonair cancelaram todos os voos com destino ou procedência de Hong Kong durante 16 horas. A tempestade deve atingir a costa sul da China depois de causar ventos fortes e chuvas torrenciais no norte das Filipinas durante o final de semana. O Observatório Meteorológico de Hong Kong advertiu para rajadas de vento, fortes chuvas e mar agitado ao anoitecer, com possibilidade de inundações. O Observatório Meteorológico de Hong Kong